PIX Estou ficando recebendo PIX E que vem aí Danilo Souto Fala Leandro Mandei dois vídeos no seu e-mail Porque aqui não dá pra mandar Mas são dois vídeos que vão mudar a sua vida Ai, ai, ai Vamos ver o que é esses vídeos aqui Marquinha de cria, vamos que vamos Não vou ver isso, mano Marquinha de cria agora Meu Deus Vou ver o próximo aqui Me recuso a ver uma marquinha de cria É possível isso Vampiro Riei, ah, riei Com seu dragão negro Não queira ser inimigo dele jamais Ou senão você será destruído e derrotado Com suas chamas negras mortais Yu Yu Hakishou O meu daninho que eu já vi Yu Yu Hakishou O meu daninho que já assisti Yu Yu Vai chegar o que ele começa Vampiros Aí ele começa a falar do Riei ali Porque foi ver que era Yu Yu Hakishou Esse é o SBS Dia mais aleatório da sua semana Onde... Eu não sei mais o que falar isso aqui Quer mandar suas perguntas? Aparecer aqui nos vídeos? É bem simples Links aqui na descrição Fixados no primeiro comentário Poucas perguntas chegando Vou encerrar o SBS Não vou fazer mais Não estou mandando pergunta Vou fazer o que? Tem pergunta para responder Não tem mais vídeo Então mandem suas perguntas aí E bora lá Tirar essas dúvidas Duvidosas Começar aqui com a do Alien XT Supondo que Big Mom É uma experiência fracassada Do Vegapunk Ou do governo mundial E que ela tenha comido A Madre Carmel E adquirido seus poderes De Akuma no Mi Seria possível Que o governo Estivesse tentando criar Uma arma Que roubasse poderes De usuários Ao devorá-los Só que acabou Fracassando Por conta dos ataques De Larica dela Então por isso Big Mom Tem essa fome descontrolada E também torna ela A única que consegue Obter poderes Ao comer outro Usuário de Akuma no Mi Olha eu vou ser sincero Eu tinha essa esperança De Big Mom Ser um experimento Realmente do governo mundial Não acho nem do Vegapunk Por conta da idade dela Mas eu diria Talvez do governo Porque eles tinham Um projeto de gigantificação Antes do Vegapunk Entrar em cena Então é um experimento Que eles já fazem Há pelo menos Uns 100 anos Ou mais E Big Mom Seria muito legal Porque ela é uma humana Mas completamente Fora da lógica Nem mesmo O Kaido chega muito próximo De explicar o que a Big Mom É porque o Kaido ainda pode ter Essa coisa do Oni Eu adoraria que fosse um experimento Mas a questão agora É será que teremos tempo Para uma explicação Sobre o que é Big Mom Já que ela foi derrotada Isso talvez seria muito mais legal E interessante Se fosse colocado Para projetar ela A um hype incrível Falar Não Um experimento que não deu certo Agora quanto ao ser Algo que rouba A humanomia Ou devorar Olha Eu acho que seria mais O processo de gigantificação Porque não vimos Nada parecido Até esse ponto O Vegapunk Descobriu o fator linhagem Junto do Judge Há mais ou menos Uns 35 anos atrás Eu estou chutando Essa linha temporal Que é mais ou menos Ali quando o Kaido Foi capturado Curiosamente É quando o Evil Nasceu O Evil tem 35 anos Então ele pode ser Até um clone Do Barba Branca Usando o fator Linhagem Do Edward Eu não acho Que bate muito bem A Big Mom Ser uma potência Dessa Com quase 70 anos Quando não tínhamos Uma mente como Vegapunk Então se tiver Experimentos Por trás Da Big Mom Ela é envolvida Diretamente Na gigantificação Eder Mendes 13 Acha que o Gon Voltando a utilizar Nem Ele poderia ser De outro tipo Pelas mudanças De personalidade Não pode Não tem alteração De Nem Caso o Gon Volte a utilizar A sua aura Por que? Porque é como Uma impressão digital Isso não altera O Gon Ele está muito longe Da categoria Que pode levar ele A um especialista A exemplo Geralmente está Em congelador E manipulador E o Gon está Completamente oposto A manipuladores Então pense nisso Como o seu DNA Como a sua digital É impossível mudar De categoria E geralmente Quem tem a predisposição Para ser um especialista Começa em outras categorias Mas aí já é uma coisa Também ligada A sua genética Tá bom? Então o Gon Eu acho muito difícil Visto até que a sua categoria Está completamente oposta Ao especialista Agora quantas outras? Transmutador Não Isso aí É muito complicado Lembre-se Claro que Qualquer usuário De nem quando treina Pode utilizar outras categorias Mas você vai Decaindo um pouco A sua potência Então o Gon Ele é um aprimorador A 100% Então ele pode usar Transmutação Ou emissão A 70% A 60% Inclusive ele já utiliza Até a emissão É mais ou menos Assim que funciona Tá bom? João Gabriel Franco Luffy vai manter os poderes Despertos mesmo na forma base? Não Como você mesmo disse São poderes Do despertar Ligados diretamente A esta forma Alteração de ambiente E controle dos poderes Através da imaginação Somente no Gear 5 Ele consegue ter O alcance E o potencial Da sua fruta Que inclusive Se você ainda não viu Fiz o vídeo aí Com uma revelação Para lá de interessante Aonde foi confirmado Que o Luffy Quanto mais ele ri Mais poderoso ele fica Isso é perfeito Para o personagem Monkey de Luffy Porque ele está Sempre sorrindo Em batalha Tem toda essa convicção De um D Que ele carrega O epítome Do que é ser um D Do que é sorrir Quanto mais ele ri Mais forte ele fica Só que o despertar Só funciona Realmente nessa forma Vamos lá Letícia Pieper E se na verdade O touro verde For do mesmo pensamento Do fugitor E acabar ficando Do lado do Luffy Afinal Ele e Ishou Parecem amigos Enquanto conversam Na reverie Olha na verdade Se você pegar lá Letícia Tem uma fala Anterior Deles conversando Ali cordialmente Que o Green Bull Ele diz que o Akainu Mandou ele Capturar O fugitor E o fugitor Eu falo Você quer tentar? Então já tem uma Faz que entre os dois Tem essa teoria Que os fãs Me descobriam no SBS Tem essa coisa De Momotaro De que o fugitor E o Green Bull Pudessem ser almirantes Que fossem Contra o governo mundial Eu acreditava nela Fortemente Mas depois de ver um pouco Como O Aramaki Ele é meio doido Até parece ser Meio fã Do Akainu Eu não sei Como vai caminhar Esse almirante Como é que vai se desenvolver Se ele vai ser realmente Algo completamente oposto Do que pensávamos Ou se ele vai acabar Tendo uma aliança Realmente no final Pro lado do fugitor Que na minha opinião Na minha humilde opinião É a pessoa perfeita Para ser almirante De frota No fim da série Muitos colocam Que o Smoker Merece Que o Kobe Tem que virar almirante Mas pensem no fugitor Sendo almirante De frota Ele é cego A justiça é cega Talvez seja a melhor Justiça do mundo De One Piece Ele é contra o sistema E se o Green Bull Fosse para esse lado Seria muito legal Mas por enquanto Pelos indícios Do seu caráter Ele parece ser Meio loucão Meio doidão Paulo Júnior Quais obras você recomenda Para quem está começando A ler mangás e animes Menos Boku no Pico Porque essa é clássica Não posso nem mandar Umas obras boas Aqui para a leitura Mas se você não conhece Boku no Pico Recomendo você Dar uma procurada É um Shonen Que supera One Piece Qualquer série Dragon Ball Naruto Não tem para ninguém Se você não conhece Dar uma procurada Em Boku no Pico Mangás e animes Que eu recomendo Olha Vai para os clássicos Pegue séries Que você ainda não viu Tem GTO Que é muito engraçado É muito legal Tem Beck Que é um anime musical Fantástico Acho que é um dos animes Que eu sempre recomendo Até para trazer Pessoas que não gostam Muito de animes E mangás Tem aquele preconceito Sabe Achando que é tudo desenho Beck é uma série Fantástica para estar Iniciando Tem Cowboy Bebop Tem as séries Dos anos 90 Tem Yu Hakusho Tem Dragon Ball Tem várias séries Que você pode acabar Iniciando no mundo Dos animes E isso claro Você acaba entrando Na demografia Depende muito do seu gosto Porque O legal do anime O legal do mangá Que eu acho que Isso é o grande diferencial Em relação A HQs Por exemplo É que os mangás Eles abordam Diversos temas E tornam isso interessante Então você tem Mangá de Ping Pong Mesmo você não jogando Ping Pong Você vai adorar Você tem mangá de pesca Pesca Mas é legal Falo sério Olha Vôlei Tem Haikyuu Que é uma série Animal Você lê o mangá Você assiste o anime Você quer comprar Uma rede Uma bola E jogar com alguém Então esse é o grande potencial Dentro do anime E do mangá Que eu sempre tento passar Para as pessoas Quando elas me perguntam isso Do que você gosta? Você gosta de judô? Tem anime de judô Você gosta de peste Tem anime de peste Você gosta de luta Tem uma porrada de animes Dessa forma É sempre procurar O tema que você mais gosta E ir em busca Dessas séries Porque a diversidade É enorme Nos animes E nos mangás Tá bom? Vamos lá O Avereige Século XXI Homo Sapiens Internet User Ele traduziu aqui A nota do Oda Dizendo que está entrando Na saga final Eu acho muito legal isso Até coloquei no vídeo De ontem Que eu fiz Dos 25 grandes mistérios Que o Oda Ele se preparou Por 25 anos Para começar a história E acho legal Que ele coloque aqui A partir daqui É One Piece Talvez as pessoas Não tenham entendido muito O que o Oda quis dizer Nessa nota De a partir daqui É One Piece É que galera One Piece Na concepção inicial Ele era curto Ele era bem curtinho Só tinha os Yonkous Como inimigos Não tinha Shichibukais Não tinha tudo isso Que o Oda queria Até os Supernovas Não existiam Pior geração E foi virando Esse grande monstro Então Original E é por isso Que a partir daqui Esse é One Piece Só mistérios Sendo revelados Inclusive Veja o vídeo Que eu fiz Dos 25 maiores mistérios Em comemoração Aos 25 anos da série Vou deixar o link Aqui no card Rafael Melo Você tem grandes amigos Que as vezes se juntam E fazem uma live Para falar sobre One Piece Tipo o Bruno Bandeira Quem disse que o Bruno É meu amigo É meu amigo Não gosta daquele cara Não Você é diferente dos outros Porque raramente trabalha Com os spoilers Que saem durante a semana Material que os outros usam Por que você também Não cria material Em cima dos spoilers É por respeito Aos seus seguidores Particularmente Eu prefiro esperar O review da sexta Rafael Obrigado Quando eu comecei O canal É que assim galera One Piece Hoje Se tornou um monstro Muito incontrolável Mas quando eu comecei O canal E toda a galera Também estava começando ali Spoilers em si Era uma coisa Que não tinha Tanta relevância Assim Um ou outro Fazia um videozinho Aqui Tipo previsões Ali o spoiler Fazia previsões Só que assim O que acontece É meio que uma coisa Meio de ética No falar de spoilers Eu não acho legal Não acho que é um vídeo Que acabe Agregando tanto E por que eu estou dizendo Que hoje está descontrolado Porque hoje as pessoas Fazem Sei lá Uma análise De spoiler Eu inicialmente Pegava muito spoiler Falso Então as pessoas Colocavam Eu lembro que tinha um spoiler Colocaram que o Green Bull E o Vegapunk Aparecia no mesmo capítulo E a galera ficou Maluca Só que hoje está muito descontrolado Até por conta dessa coisa Do Tik Tok O próprio YouTube E não é uma linha Que eu gosto de entrar Tem outros assuntos mais legais Tem outros assuntos mais legais Para falar Tem do Unpunch Tem Hunter Hunter Voltando Tem o próprio SBS Tem teorias Tem muita coisa mais legal Que eu posso trazer para vocês Do que falar de um spoiler Que eu acho Meio mé Vou comentar spoilers aqui Tem gente que não gosta Então sim É grande parte Por respeito a vocês Mas também porque É uma coisa que Não faz parte Do meu processo De criação Eu leio spoilers Obviamente Porque faz parte Do meu trabalho Não nego isso Mas eu vejo apenas Para me situar Do que vem por aí Porque eu só trabalho No vídeo em si Quando sai o capítulo Então sexta-feira De madrugada Eu leio e começo a escrever Fora isso Eu não pego nada 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 Desses spoilers Para trabalhar em cima Tá bom? Então sim É por respeito a vocês Não tem mais essa parte ética Assim de Não quero abordar spoilers De vez em quando Eu pego um Quando é muito bombástico Tento fazer um vídeo em cima Acho que fiz dois vídeos Assim uma vez já Mas sem entrar necessariamente No spoiler Apenas para falar Como isso vai mudar A série e tal Tá bom? Mas nada contra quem faz Eu acho que As pessoas podem fazer O que elas quiserem Eu por enquanto Prefiro ficar assim Mas quem sabe Um dia eu acabe entrando Aí para dar spoiler Para vocês Não, vou fazer isso não Pode ficar tranquilo Tiago Made in Heaven Você acha que os chapéus de palha Vão para God E valem em algum momento Antes do fim da obra? É uma excelente pergunta Porque acabamos entrando Na questão agora De qual é o próximo Arco da série Que agora acabou o ano E aí? O que que vem agora? Vai ser um arco voltado Para o chapéu de palha Vai ser um arco fora Dos domínios De Luffy Pode ser voltado Aos revolucionários Pode ser voltado Aos Shanks A outros personagens Temos temos alguns desfechos É bem possível que tenhamos Sem um mini arco Um mini arco acontecendo Só mistérios adicionados Só mistérios adicionados Achei que teria um monte de respostas Mas parece que tem um pedaço de um piso Que pode ser Pluton Pluton está em um ano Sim Do nicho chegou e foi embora As fronteiras não foram abertas Ou seja Não tivemos resposta de nada agora em um ano Coisas que vão aparecer Aos poucos Mas ainda tem essa parte Eu estava falando do Monte Fuji Desse Log Pouze congelado O único lugar que pode estar isso Se for em um ano É ali no topo Dessa montanha Que pode acabar sendo um Log Pouze Que direciona Para onde Estava sim God Valley Tá Mas Pode ser o próximo arco em si Um arco sobre God Valley inteiro Eu acho que ele pode acabar fazendo parte De um outro arco Ser uma junção Enquanto eles navegam Eles param nessa ilha E a partir disso Vão para Elbaf Pela lógica Elbaf Seria o próximo arco da série Sem dúvidas Porque nós temos muitos mistérios Relacionados A ilha dos gigantes Temos Yggdrasil Temos o Loki Temos toda essa coisa Dos gigantes também ligados Ao deus do sol Eu ainda acho até inclusive Que É Pela Yggdrasil Que o Shanks consegue se mover rapidamente Porque você vê que a árvore sobe E pode ser conectado diretamente Lá a Skypia Se você for olhar lá O pé de feijão gigante São umas raízes enormes Da onde que vem aquilo lá? Porque não sobe no chão Então vem de cima Pode ser que Yggdrasil Dê Elbaf Porque se você não viu Tem uma árvore gigante lá Olha lá Está vendo no cantinho? Tem uma árvore enorme ali Pode ser que essa árvore Ela se conecte a vários pontos do mundo De One Piece Através de ilhas no céu O que seria interessante Cai bem nessa mitologia De estar ligada a outros reinos A árvore de Yggdrasil Então tem muita coisa para acontecer agora Até porque árvores Sabemos que em One Piece São deveras importantes Temos Eva Adão Árvore do conhecimento E agora tem essa árvore enorme aí De Elbaf E eu mudei completamente de assunto Você me perguntou de God Valley Estou falando de árvores Somos nós O próximo arco Qual vai ser? Eu acho que um mini arco Um mini arco é para mostrar Os acontecimentos De Sabo E depois partimos Para Elbaf E depois disso Podemos ter um vislumbre maior De God Valley Tá bom? Vamos lá Olha Pensa o seguinte Você quer saber Por que o Roger Hill Você quer participar Dessas risadas Desse tesouro Deixado por Joy Boy Então pensa dessa forma Porque Todos ficaram curiosos Por que o Roger Hill? Eu quero ver também O Ode Ele atiçou a nossa curiosidade Com esse mistério Do que é tão engraçado Agora pensem Em todos os fãs Esperando isso O Luffy chegando E ele não rindo Não achando engraçado Talvez Seja um pouco anticlimático Para o que o Oda criou Com a reação do Roger Então eu creio que sim Ele vai rir Mas depois Quando aprender um pouco Sobre a história Do mundo A verdadeira história Talvez ele fique mais sério E escute com atenção Mas a primeira reação Eles devem rir sim Porque o Oda Ele tem que contar O que foi tão engraçado Para o Roger E chegar lá o Luffy Ficar meio Né Que que é isso Aqui na minha frente Vai ser anticlimático Não vamos Não vamos ir Porque vamos acompanhar O protagonista A recompensa do Luffy Vai superar a do Roger Antes ou depois Do Luffy derrotar A Marinha e o Governo Mundial Porque se ele derrotar ambos Quem vai pagar mais de 5 Pela cabeça Do chapéu de palha Olha É uma pergunta e tanto Né Porque é assim O One Piece é o seguinte Temos os revolucionários Que querem derrubar O Governo Mundial E os nobres mundiais Obviamente que com isso Eles querem reestabelecer Um novo tipo de governo Para as pessoas Mais justo Mais equilibrado Usando toda essa liberdade Que o Luffy quer trazer Esse equilíbrio Para um mundo melhor A questão é Como que o Oda Vai trabalhar isso Ainda vai existir Ainda vai existir a lei Temos bons marinheiros Temos o Sengoku Temos o Garp Temos o próprio Fugitora Temos o Kobe O Smoker pode mudar Temos o Okiji Que são pessoas Que tem um caráter Ligado a justiça E é bom lembrar Que nem todos os piratas Em One Piece São bons São como o Luffy Tem piratas muito ruins O Oda Ele trabalha Essa coisa de oposto Como se a Marinha Fosse O vilão da série Mas não é bem assim Inclusive já disse Em entrevistas Que o oposto Da justiça Nesse mundo É outra forma De justiça Então tem esse equilíbrio O que é justo Na série Piratas Marinha Não dá pra saber A questão é Como o Oda Vai reestabelecer O governo do mundo Com a queda Dos nobres mundiais Com os revolucionários Porque isso vai gerar Questões Vai gerar dúvidas Das pessoas Será que esse mundo Vai se tornar justo Porque o problema Em si É os humanos De forma geral Não é verdade Dê poder pra uma pessoa E descubra Realmente Quem ela é Obviamente que temos O Sabo ali Que pode ser uma pessoa Que pode controlar tudo Ser a pessoa que senta ali No trono Do centro do mundo O Luffy também Vai ser uma figura Muito importante Com essa coisa Da libertação Mas respondendo A sua questão O Luffy Ele vai ter uma recompensa Antes É bem possível Que sim Que ele supere o Roger Antes dele derrubar A Marinha E o governo atual Porque o Oda Ele já flertou Que depois do Luffy Encontrar o One Piece A história continua A grande guerra mundial Vem depois do Luffy Encontrar o One Piece Porque ele tem que descobrir A verdade do mundo E isso ser uma motivação Pra ele continuar A sua jornada Pra ele voltar E enfrentar o governo mundial Pra ele derrubar E contar a verdade Pro mundo Então achou o One Piece Virou o Rei dos Piratas Vamos ter aquela cena Bem parecida Com a do Roger Ele lendo no jornal Que ele se tornou Rei dos Piratas Que ele achou O tesouro One Piece Porém dessa vez Com o Luffy Vamos saber Tudo que tem Na última ilha E toda a verdade Tá bom? Então é bem possível Que ele receba A recompensa maior Que a do Roger Assim que ele se tornar Rei dos Piratas Qual a recompensa? 5-6-5-6-Gomu Gomu vai ser a recompensa Que vai superar A do Roger Café Macedo Saiu uma figura Do Luffy No modo Gear 5 Em que mostrava A coloração Do seu olho vermelho Bem semelhante Ao que vimos Em Insama Acha que pode ter Alguma relação mítica Ou apenas uma escolha Do autor Pra retratar Algum olhar de determinação Ou algo assim Eu acabei falando nisso Quando eu fiz o vídeo Do Road to Left Day A última Onde eu coloquei Essa ilustração Que o olho De Nika É vermelho Olha que coisa curiosa E de Insama Também é E quem tem olhos vermelhos Também Os Minks Na forma Sulong Tem uma conexão Bem interessante Sol, Lua Insama Olha só Tem que tomar um pouquinho De cuidado Com essa coisa dos olhos Porque as pessoas Realmente confundem Que a maioria dos olhos Que você vê Com essa intensidade São os olhos Do Mihawk Não O Mihawk está sempre Com esse olhar Bonito Belo De Falcão Que o Zoro Pode acabar despertando Pode ser um Dão juntos Tá galera O Oda Ele não trabalhou Nada disso De ter poderes Oculares No mundo do One Piece Mas O Mihawk Ele tinha Alcunha Nos seus conceitos Iniciais De clarividente Que ele tinha Uma espécie de clarividência Que poderia estar ligado Aos seus olhos Mas que eu acho Que o Oda Ele acabou Englobando Tudo isso No seu In Sama In Sama In Sama Porque Nika, por ser um deus do panteão do mundo de One Piece, pode ter um deus completamente oposto a isso. E é bem comum isso acontecer. Agora em um ano mesmo, o quanto não falávamos do tigre e do dragão. Cadê o Tiger Man? Não tem Tiger, beleza. Mas tem essas coisas opostas. Também tivemos os dois dragões aparecendo. O Yang, o dragão rosa e o dragão azul. Então o Oda trabalha um pouco nisso. Tem o Barba Negra com escuridão, o Luffy com o branco, o preto e o branco. Então percebam como ele vai trabalhando dualidade muito bem na série, mesmo em entrelinhas. Em Samar, com o olhar vermelho, pode ter uma fruta ligada diretamente a um panteão de One Piece e ser o oposto do que Nika era. Lembre-se que eu falo sempre. Imu, o Mi ao contrário, oceano, o mar, o mar odeia os usuários de Akuma no Mi. Em Samar, possivelmente, é a pessoa que recebeu a cirurgia perene. Está vivo desde o século perdido. Pode ter uma ligação com o Joy Boy do passado. Inclusive o Joy Boy do passado talvez tenha sacrificado, tenha feito alguma coisa ali para ter essa conexão com o Yin. Tem aquela teoria de Cain e Abel, que eles eram irmãos e um traiu o outro, acabou matando. Em Samar pode acabar entrando nisso. Você tem ligações religiosas poderosas nisso. Você tem a Árvore Adão, a Árvore Eva. Então, muita conexão legal de que em Samar é muito próximo ao Joy Boy. Não era apenas um inimigo que queria derrotar ele. Tá bom? O olho vermelho, essa conexão pode ser o deus da lua, o deus da noite, o deus do mar. Tem muita coisa legal que eu acho que vai conectar essas duas figuras. Temos que colocar a questão aqui é... O Luffy fica com o olho vermelho quando ele se transforma em Nika. Em Samar não estava transformado. Parece que tem um olhar daquela forma sempre. Mas ele pode ser também, sei lá, uma criatura primordial. Será a criatura, a pessoa, o que quer que ele seja, que deu origem às Akumas no Mii. E não necessariamente seja parecido com qualquer coisa que já tenhamos visto. Então ele está sempre na sua forma desperta. Tá? Então eu acho que em Samar vai ter uma fruta assim, que vai ser o oposto, principalmente de Nika. Barba Negra também já está rondando por aí, né? Tem essa teoria também dele ser esse representante, o que faz até sentido. Mas não dá pra descartar em Samar como sendo a figura final. O grande inimigo final da série The One Piece. E é isso, bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado. Chegou até aqui um salve especial. Deixa a sua pergunta aí pro SBS. Poucas perguntas. Vou parar com o SBS. Eu vou parar. Não tem pergunta. Vou colocar um vídeo de spoiler no lugar. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui!